Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e eu queria lançar um convite para você hoje. Em nome de Jesus, você que está aí na sua casa, com seu celular, use o Face, Pastor Fransquinho. Pastor Fransquinho, você entra no quarto dia da campanha Renovação, ok? Então você está convidado, liga o teu WhatsApp, o seu Face, Pastor Fransquinho, você já entra a partir das 7 horas da noite. Estamos ali junto, levando para você uma palavra amiga ao teu coração e ali também dando-nos informação do que vai acontecer a partir do dia 22 de julho. A abertura das igrejas, as novas que vai ser, valeu? Hoje, Pastor Fransquinho, a campanha Renovação, eu te convido. Creio que já está participando também o nosso.